Vai lá, senta! Vai, João Vitor! Olá, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai ser uma competição entre nós quatro aqui. Ana Mosconi, Joãozão, eu e Virgínia. Negócio é o seguinte, galera, nós fizemos um vídeo há bastante tempo atrás que nós fizemos uma competição pra ver quem fazia a melhor arma apocalíptica. Ok, a arma que mais corta coisa e tal. E foi muito massa aquele vídeo. Pegou um milhão de views, a galera gostou muito. E aí, eu vi um dos comentários lá falando assim Rezende, por que você não faz um vídeo pra ver quem faz o melhor barco só que com itens da casa? E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar, nós vamos ter aí 10 minutos pra pegar itens aí da casa e construir um barco. Construir um barco que flutue, obviamente, na piscina, porque se construir alguma coisa que não flutuar, já perdeu. Já era. Tem que flutuar. Se flutuar, por exemplo, se o seu flutuar... Se os nossos quatro barcos flutuarem, a gente vai ver quem vai conseguir ter o barco mais bonito, o barco mais legal. E você que vai decidir. Então, já prepara pra colocar nos comentários. Vocês que vão decidir qual é o barco mais da hora. Meu! Tá bom? Como eu falei, o barco que afundar não tá valendo mais. O barco mais da hora é que funcione, né? Que funcione. Eu preciso da criatividade nesse vídeo, velho. Eu sou profissional em fazer jangada. Então, eu vou tentar fazer o máximo, o máximo mesmo, pra conseguir ganhar esse negócio. Quero pedir pra vocês 100 mil joinhas. Mano, 100 mil likes. Arrebenta de like nesse vídeo, porque se tiver 100 mil likes, a gente pode fazer mais vídeos nesse sentido. Pode. Tá tipo, ah, construindo coisa. É legal, é legal. É da hora, é da hora. Então, 100 mil joinhas. Eu sou uma ótima engenheira. É, eu vou ver nesse vídeo. Não, não, mas... Vou ver nesse vídeo. Claro. Se inscreve no canal pra gente chegar a 24 milhões. Galera, falta pouco demais, mano. Falta menos de 100 mil inscritos. Vai! Então, eu quero pedir pra vocês darem uma... Cabelão, hein? Uma carga agora nesse final. Então, arrebenta de divulgar. Manda pra todo mundo, tá bom? E é isso aí, tá? Lembra, gente, que quando chegar a 24 milhões eu vou pintar o cabelo. Vai. Tá bom? E a última coisa... Tudo pelo vermelho. A última coisa é que a DR Clothing, que a minha marca, tá com as promoções absurdas. Por quê, Pedro? Porque, tipo assim, velho, o patrão ficou louco. Ah, tá. Achei. O patrão ficou maluco. Tá lá a camiseta, qualquer camiseta, 59 reais, moletom, 90. Tipo assim, tá tudo baratinho porque a gente tá queimando estoque agora, né, pra lançar a nova coleção. Então, vai lá, mano. Agora, essa semana. Porque se você comprar essa semana, você vai concorrer a uma ligação em vídeo aqui comigo. Então, vai ser da hora demais. Pede pros seus pais esta semana. Realmente. Tá bom? O site é esse aqui, você entra lá e vê. Tá bom? Bom, vamos começar então, tá? Ó, são 10 minutos. 10 minutos. Cada um vai pro seu lado e aí a gente vai pegar e construir o nosso barco. Fechou? Então, partiu, galera. Vamos lá. 10 minutos. Galera, o meu barco, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar as tábuas compensadas que a gente tem aqui, ó. São essas aqui. Essas tábuas, elas não afundam de jeito nenhum. Entendeu? Elas afundam, só que só se colocar muito peso. Então, eu penso em pegar todas elas que a gente tem aqui, ó. Que tem uma, ó, tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro tábuas, cinco compensadas. Vou colocar uma em cima da outra, amarrar com corda e depois eu penso em colocar alguma coisa em cima. Tá bom? Então, vamos lá levar essas tábuas. Gente, tô sofrendo aqui, mas tá bom. Fiz um isopor aqui porque flutu, já fiz meio que um testinho aqui, né? Deu uma flutuada. Coloquei essa caixa aqui. No caso, eu vou entrar dentro dela, entendeu? Vou sentar aqui, ó. Acho que é o cabo aqui, né? E vou me jogar no meu barquinho. Tô terminando ainda que eu quero passar essa fita aqui, enrolar pra não fazer o quê? Sair, entendeu? Mas tá um pouco difícil que eu preciso de uma mãozinha. Tá um pouco difícil aqui, mas vai dar bom, vai dar bom. Bom, gente, essa aqui é a minha jangada. Eu ainda não dei o nome pra ela, mas eu tô bolando. Eu coloquei dois barris aqui de água vazios aqui do lado. Isso aqui deve boiar, eu acho. Eu fui testar isso aqui, esse boiá, e aí eu cortei a canela aqui, ó. Tá ardendo, muita. Mas eu tô em dúvida de colocar isso aqui. Não sei onde eu coloco, não sei se eu procuro outro pra colocar uma na frente e uma atrás. Mas eu acho que é promissor isso aqui, né? Eu acho que a gente vai ganhar essa competição. Bom, gente, ó, o meu eu coloquei aqui, então, as tábuas compensadas. Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco. Amarrei elas com a corda que a gente tem aqui, da cinta, né? E agora eu vou colocar a cadeira aqui em cima. Entendeu? O objetivo é que a cadeira fique aqui e eu fique aqui em cima, entendeu? E aí eu posso remar aqui. Bom, eu acho que pode dar certo. Porque isso boia, se não boiar, mano, é porque eu tô muito pesado. Tô pesado? Tô! Mas não a ponto de afundar tudo isso, eu acho. E o meu medo é só virar aqui, só que, por isso que eu vou fixar a cadeira aqui, entendeu? Eu vou deixar fixado e tal, de alguma forma. acho que com silver tape, enfim, com alguma coisa aqui pra colar, entendeu? E aí, velho, fica perfeito. Só preciso de um remo daí. Tcharam! Gente, olha só como está o meu barquitio. Ele é um barco escada. Sim, essa parte aqui vai pra baixo e essa aqui fica pra cima e eu fico aqui em cima da escada. Tem a chance de dar errado e dar muito ruim e eu cair e afogar? Sim. Por isso, eu já estou preparado com a minha toquinha. Mas eu estou contando que isso aqui vai boiar, viu? Vai ficar boiando e eu vou ficar aqui em cima plena tomando meu sol no final de semana. Fechou? Então é isso. Bora ganhar. Bom, galera, acabou o tempo e todos nós estamos prontos. Exatamente, gente. Girei mais do que pronto. Velho, dá uma olhada em cada barco. Vou mostrar pra vocês o meu primeiro, tá? O meu barco ele é bem simples, tá? Ele é feito de madeira, tava compensada e tem uma cadeira aqui em cima pra eu ficar remando. Tem um pacote. Ok? Então eu vou remar aqui e tal. E, mano, vamos ver se o meu vai flutuar e vai dar certo. Depois nós temos aqui o barco da Virgínia, que é um barco escada com isopor. você apostou bastante no isopor, hein? Sim. Você acha que esse isopor realmente vai aguentar você? Eu realmente acho. Você vai ter que ter equilíbrio, né? A escada, eu vou deitada. A escada, ela flutua? Não sei. Acho que não. Não? Nossa, então é um peso, né? Mas ok, vamos lá. Agora nós temos o barco do João. Mais elaborado, como sempre. O barco do João é feito com garrafas de água. Uma caixa, um banquinho pra sentar. Uma caixa plástica. Temos aqui até produto de piscina aqui atrás. Vocês conseguem ver. isso aqui são os nitros. Aqui atrás são os motores. Tem aqui os motores. E nós temos aqui a caixa da Ana Mosconi. Eu vou surpreender vocês. A Mosconi é um brinquedo. A Ana Mosconi é um brinquedo. É, ela é um brinquedo. Como que é esse seu brinquedo aqui? Eu vou montar aqui, entendeu? Você vai entrar aqui. Sim, tá bem ridinho. E aí tem uma caixa de isopor embaixo também e vamos ver se a Virgínia tava postando no isopor, você, jogou tudo. Você tá achando que isopor é... Mas... Vai decolar. Enfim, vamos ver então, tá? ó, temos voluntários pra ser primeiro? Eu quero. Não? Você quer ser primeiro? Eu quero. Caraca, então... Eu quero mostrar pra vocês. Primeira pessoa. Agora vamos tirar dois, um aqui pra ver quem vai ser o segundo. Quem tirar diferente é o segundo. Dois, um, um, segunda. Já queimou? Yes. Tá, então eu sou o terceiro, ele é o último, ok? Primeira, segunda, terceira e último. Então, Ana Mosconi, agora é o momento da gente testar o seu barco. Lembrando, afundou, perdeu. E se todos afundarem? Aí todo mundo perdeu. Ah, mas não quer colocar o tempo? Não. Não. Todo mundo afundou, perdeu. Só que, se flutuar, meu flutuar, a Virgínia flutuar, o João flutuar, aí... Ana Mosconi flutuar também. Ana Mosconi flutuar também. Mas se os quatro flutuarem, você aí vai decidir qual ficou mais legal, tá? Então, prepara aí pra colocar nos comentários. Eu quero já que vocês chutem quem vai vencer, só olhando. Barca e escada. Eu, se eu fosse chutar aqui dos quatro, eu chuto que o meu flutua. Da Virgínia eu tô na dúvida. Você vai deitada, né? Tô. Bom, eu acho que o da Virgínia... Meio que tá dando conforto de pegar um sol. Eu acho que o da Virgínia vai flutuar, do João eu acho que vai flutuar, da Ana Mosconi eu acho que não vai flutuar. Meu filho, que o coração não vê, como fala? Que os olhos não veem, o coração não sente. Vambora, vambora. Vamos ver então, Ana Mosconi, sua hora. Ai, meu Deus. Vamos lá, Ana Mosconi, a hora que você quiser, o seu não tem remo, né? Não. Miga, deixa eu te ajudar. Tá, mas a gente fala, é, então eu ia falar assim, pra alguém me ajudar, só pra eu entrar. Tá, então a Virgínia ajuda. Ela vai calçar o negócio. Ela vai na escada. Calçou, olha só. Vamos lá, já vai de uma vez. Acho que é melhor pra cá, porque tem escada, né? Acho que é melhor sair de uma vez, entendeu? Seu barco aqui já soltou. Vamos ver. Vai lá. Um, dois, três e entra. Já vai, já vai. Ela quase me puxa. Ela já caiu. Ana Mosconi, agora que você já semei. E ela quase leva o meu braço junto, vale relatar. Agora que você já tá molhada, faz o seguinte, tenta, tenta ver se flutua essa anota. É, se flutua. Vamos ver, vamos ver. Entra, entra, entra. Dá a mão aqui, entra. Tá de volta. Flutua, né? Ó como ele flutua. Ó como ele flutua. Parece aqui, velho. Ela vai entrando, ela vai dando pesada. Ela vai subir. Eu quero ajudar a Ana Mosconi. Espero, esse barco, ele me enganou. Você fez isso aqui? Nossa. Ó como flutua aqui, ó. Ó como flutua, galera. Olha como flutua o barco dela. Ó, ó como flutua. Deixa eu ver o que você vai fazer. Enfim. Então, Ana Mosconi, como eu previa, não deu, certo. Ana Mosconi, infelizmente, você está desclassificada. Mas já, velho? Já. Ok? Agora, nós vamos para a segunda participante, que no caso é a Virginia. Ela tem a escada e o isopor. Então, vamos lá, Virginia. Você vai deitada aqui. Aham. Eu achei que você ia deitar no isopor, né? Eu também. Bom, então, vamos lá. Ela vai deitar na escada, vamos ver se vai ou não dá certo. Ó. Ó. Me ajuda aqui. Vamos lá. Nossa, ela vai virar, velho. Vamos lá, que eu vou virar. Caraca. Eu falei que eu ia pegar um sol. meu Deus, Pedro, Pedro. Pedro. Mas aí ferrou, né? Aí ferrou. Eu tenho que ir mais pra frente. Ah, mas eu tenho que ir mais pra frente. Vai. Já está caindo em pedaço. Mas está boiando. Está boiando. Vai, deita e vai. Deita e vai. Deita e vai. Deita e vai. Vai. Equilíbrio, vai. Equilíbrio. Equilíbrio. Joga a perna. Vai, joga e vai nadar. Ó. Ó. Beleza. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Eu acho que você não está assim desse jeito aqui. Pera, então eu vou tentar assim. Vamos ver. Vamos ver assim. Vamos ver. Cuidado aí. Espera aí. Eu tenho que subir. Vamos ver. Vai, vamos lá. Entrei e nada. Cuidado. Está muito pra frente. Cuidado isso aqui. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Vai, vai. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Vai. Não dá. Espera aí. Dá assim. Não dá. Dá assim. Dá assim. Porra, 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 porra. Ó, não dá. Esquece. Esquece. Não dá. Não deu certo o barco dela. Agora é a minha vez. Vamos ver se o meu barcão vai funcionar. Não vai dar não. É uma jangada o meu, né? Nossa, é muito grande seu barco. Vamos ver se o meu vai dar certo. Acho que vai ver a gente aqui também. Caraca, eu vou entrar aqui mesmo já, tá? Vamos lá, gente, ó. Vou colocar aqui. Calma aí, pera. Vai, vai trazendo pra lá. Vai. Vai trazendo, vai trazendo. Ainda tem vestígios no meu barco. Vai trazendo. Calma. Hum, está molhando o meu barco, hein? Vamos lá. Vai. Beleza. Calma que eu tenho que pegar meu remo. Ai. Vamos lá. É melhor você subir nele, né? Vai. Nossa, mas vai cair aqui. Calma. Deixa eu olhar. E aí. Nossa, ferrou. Calma, que ele está indo. Calma. Ele está indo. Droga. Droga. Se não boiar, mano, é porque eu estou muito pesado. Estou pesado? Estou. Mas não ao ponto de afundar tudo isso, eu acho. Olha lá, boiou. Calma, eu vou resgatar ele. Ele vai dar certo. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito. Volta. Calma. Ele não foi assim. Calma. Volta. O meu barco é melhor. Vai, calma aí. Vai. Agora vai. Olha lá. Ah, mano. Ai, que engraçado. Ai, que engraçado, velho. Ah, mano. Deixa eu ver isso comigo, vai. Eu juro, estou muito chateado. Vai, João Vitor, vai. Tem que ser o mais leve da casa, então vai eu. Estou muito triste, velho, porque eu tinha certeza que o meu barco ia flutuar. João Vitor, cuidado, João Vitor, está na escada. Não flutuou, não deu certo. Olha o João Vitor. Eu acho que eu estou muito pesado. É, não dá. Eu quero tentar. Não dá, esse barco foi a pior coisa que eu fiz. Foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Olha, ela... Estou indo. É, ele está pousado. Me dá o ramo ali. Ele errou ali. Ele está pousado ali. Me dá o ramo. Ó, cadê? Me dá o ramo. Lá, que fundou. Tem como, velho. Esse meu barco foi um fracasso. É, ele fracasso, fracasso. Ela está tentando. Não dá, não dá. Esse barco não dá. Agora, vamos para o último competidor. O último participante. Que, no caso, é o João Vitor. João Vitor, você vai entrar... Essa é a esperança do vídeo, né? É, eu vou ganhar a salvação. Você é a esperança de alguém conseguir flutuar esse negócio. Se o seu flutuasse, você já ganhou. Ô, Pedro, mas o meu flutuou também, velho. Ah, o que flutuou? Sério? Flutuou? Ah, mas ficou por algum segundo. Ficou assim. É que você não consegue ficar equilibrada lá também. Mas ficou. É, não barco. Posso colocar? Vai, vamos lá. E... Vamos ver. Flutuou? Flutuou? Alguém passa isso aqui. Espera, vamos ver. Vai lá. Senta. Vai, João Vitor. Vai, vai, vai. Quer a mão? Calma, não. Não? A gente não parece a mão para soltar nem aí. Despedaçou! O barco despedaçou! Não, não. Não, parou. Não despedaçou, galera. Não, não, tá aí. Ai, não vai, não vai. Esquece, 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 esquece. Já era. Ai, Pedro! É, né? Viu salvando o Jack do naovo. Então, resumindo, quem ficou mais fiel? É verdade, velho. O seu foi o que deu mais certo. O meu foi o que deu mais certo. O seu foi o que deu mais certo. Falta pra mim, velho. Obrigada. Ah, velho. Obrigada. Eu era muito vestido meu. Tô chateado, tô chateado. Bom, teoricamente, o barco da Virgínia ganhou. É. Ele ganhou mais ou menos, porque se você olhar na piscina, tá todo despedaçado. É isso aí, isso aí. Todo quebrado, mas... Eu acho que o que afundou mais rápido foi o meu, né? Ele foi o que ganhou. É, o seu nem chegou aí, né? Deixa eu mostrar o ganhador. Ó, o da Virgínia deu certo que foi o isopor, né? Ó, vamos ver. Ó o ganhador aí, gente. Ó o ganhador. Ó o ganhador, hein? Ganhador. Ó o ganhador. É que o ganhador não tem estabilidade. É que o ganhador não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Não dá, não dá, não dá. Enfim, gente. O da Virgínia ganhou. Só que eu quero que vocês coloquem nos comentários qual ficou mais bonito. O meu. Qual ficou mais legal? O meu. Qual foi mais criativo? Aqui, ó. Dá uma prancha, dá uma prancha. Aqui, ó. Dá um barco. Tá segurando. Gente, mas eu tô lá dando. Então, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual foi o barco mais criativo, tá bom? Lembra de se inscrever no canal pra gente chegar a 24 milhões o mais rápido possível. Vai! Gente, molhou. É, meu cabelo nem molhou. É, porque o meu foi afundando assim, né? Foi triste. Nossa, é verdade. Mas, enfim, se inscreve aí. Lembra dos likes, 100 mil joinhas, tá? Pra gente fazer mais vídeos desse. E, galera, eu quero que vocês, mano, acessem a DR Clothing. Tá com promoção bizarra de boa, entendeu? Tá assim, tudo, menos da metade do preço. Então, mano, vai lá que é queima de toque essa semana. Quem comprar vai concorrer a uma ligação em vídeo comigo, tá bom? Então, é isso aí. E quem comprar vai tá no estilo também, né? Não, pô, a DR, a DR. Você vai tá vestindo a DR. A DR, com palpiteira. Segue a gente aqui no Insta. Segue. Pra você ficar ligado em tudo. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau. Caraca, gente, olha isso. Do João Vitor deu certo. Era só uma questão de... Equilíbrio. De equilíbrio. Cadê meu remo? Nossa, do João Vitor deu muito certo. Joga o remo pra ele. Cadê meu remo? Joga o remo aí pra ele. Pode ser esse aí. Caraca. Eu vou embora. Why? Why? Ih, o remo afundou. Mas olha aí. Tá todo mundo dando... Não, o seu não deu certo. Deu sim. Caraca, dos dois... Dos dois deu certo. É que eles estão de ser impressionando a gente. Olha isso. Era meus cornes, só nós. Só sobrou a gente mesmo. Só nós. A outra aqui. Bate aí. É nóis. Somos feras. O meu mesmo, o meu mesmo, se eu for agora, não vai dar. Não, meu. Virginia já era. O meu é triste. O meu é muito triste. O meu é muito triste. Ah, que droga. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. São vídeos bem legais e, mano, vocês vão gostar. Clica aqui. Tchau.